Olha só pessoal, que maravilha de filé de merluza parmegiana pessoal, isso aqui é tudo de bom né? Peixinho frito, com a mussarela, um molhinho de tomate. Vocês querem ver como eu preparei? Segue aqui no nosso canal, no Receita Cozinha em Lazer. Meu nome é Ricardo Albuquerque, bora lá para mais uma receita? Aqui nós temos 300 gramas de filé de merluza mais ou menos, eu vou estar colocando aqui um pouquinho de sal, pimenta do reino a gosto, se você não querer pôr também não põe, não pode comer pimenta do reino aí, é a gosto. Eu gosto de estar pondo também um pouquinho de gominho em pó, você pode estar utilizando aí noz moscada, isso aí pessoal, o sabor do peixe tudo é a gosto, você que escolhe o sabor que você gosta de temperar. E suco de meio limão, eu vou estar pondo aqui ó, eu vou deixar essa mistura aqui marinando o nosso peixe para pegar um sabor. Enquanto isso, ele vai saborizando aqui o nosso peixe, descansando aqui nesse marinado, a gente vai preparar já o molho. A gente vai para o fogão agora então, vou deixar aqui ele marinando. Para o molho eu vou utilizar aqui ó, um fiozinho de azeite, eu vou acrescentar aqui ó, meia cebola picadinha. E vou também colocar três dentinhos de alho picado. E a gente vai dar uma leve fritada aqui nesses dois ingredientes. Já deu uma leve fritada na nossa cebola e no nosso alho. Agora aqui eu já vou entrar com o nosso molho. O molho é da sua preferência tá, desses xaxês que eu estou utilizando aqui ó. Aqui pessoal, já vou colocar uma pitada de sal, tá. Também vou colocar mais um pouquinho de pimenta do reino que eu gosto bastante. E para o nosso molho não ficar ácido, eu vou estar colocando aqui ó, um pouquinho de açúcar. E vamos dar uma misturada, que é facinho, rapidinho de fazer o molho ó. E deixar ele aqui ferver aqui ó, para ele agregar os sabores, por uns cinco minutinhos, tá bom? Olha só, já cozinhou bem aqui o nosso molho. É só desligar o fogo. E agora é só colocar o nosso cheiro verde. Aqui no caso só estou usando a cebolinha verde. Dar uma misturadinha e reservar ela aqui ó. A gente vai agora fritar os nossos filés de merluza. Aí ó. Muito bom. Vamos reservar ele aqui agora. Agora o próximo passo é, ó. Com dois ovos aqui. A gente vai colocar um pouquinho de sal nesse ovo. Eu vou bater ele. Levemente aí ó. Vou colocar nessa travessa para ficar fácil da gente trabalhar com ele. Agora a gente vai empanar os nossos peixes ó. A gente vai pegar aqui ó. Primeiramente a gente vai usar a farinha de trigo. Esse é o nosso procedimento aqui ó. A gente vai empanar ele aqui ó. No trigo. Agora a gente vem, passa aqui no ovo. E a gente vem, passa aqui na farinha de rosca. Simplesinho assim e reserva aqui ó. Esse tá um filézão compridão aí. Se não caber lá na panela eu vou cortar ele, tá bom? Vou fazer isso com todos aqui. Aí a gente retorna. Olha só. Nossos filézinhos já empanados. A gente vai agora colocar ele aqui e vamos fritar ele. Aproveitar que a nossa pedideira é grande. Vou fritar vários aqui ó. E aqui é rapidinho gente. É coisa de 3, 5 minutinhos de cada lado aí. Nossa filézinha vai estar frita. Agora aqui é só a gente dar uma virada pro outro lado ó. Vamos ver uma boa douradinha né. Peixe é fácil e rápido de fritar viu gente. Ele cozinha rápido né. Toma cuidado aí. Gordura não espirrar. Olha só. Peguei uma bandejinha. Coloquei um papel toalha aqui pra puxar o óleo né. E a gente vai estar tirando já. Esse nosso filé ó. Olha só como ele tá ó. Tá vendo? E vou fazer isso com todos tá. Aí a gente retorna aí. Olha só o resultado do nosso peixe. Já fritou todos eles. Agora a gente vai entrar com o molho pessoal. Aquele molho no começo que a gente reservou né. A gente vai estar cobrindo ele com molho aqui. Você pode estar colocando em qualquer travessa aí também viu. Uma forma. Essa travessa de vidro. Eu achei melhor deixar já aqui nessa bandejinha aqui ó. Essa travessa aqui de inox. Olha só. Você cobre bem o peixe com o molho. Olha só a consistência do molho que ficou. Olha aí. Ele esfriou um pouquinho. Ele pegou e incorporou mais né ó. Bastante molho. Pra ele ficar bonitinho. Nosso. Nosso filé parmegiana né. Agora pessoal. Vamos entrar com a mussarela. A minha está fatiada. Mas se você quiser colocar ela ralada também dá viu. Pode também. É que eu tinha aqui ó. Vou deixar elas aqui ó. Em cima. Pra dar aquele tchan né. Olha só. Bastante. Eu quero que ele derreta e fica bonito aí. Você pode estar utilizando também o queijo prato. Se você preferir um pouquinho de provolone. Aí o queijo. Desde que ele derreta. Ele fica legal. Só que não ficar tão forte. Eu prefiro a mussarela. A gente vai gratinar agora esse peixe. Vou levar no forno a 180 graus. Ele já aquecido. Por 15 minutinhos. Até o queijo derreter. Aí a gente volta. Olha só o resultado disso aqui gente. Que espetáculo que ficou ó. Olha só. Queijinho derretidinho né ó. Olha só que maravilha. Vou estar tirando aqui um pedaço. A gente vai estar pondo aí num prato pessoal. Olha só que maravilha de peixe ó. Olha só isso aqui ó. Espetáculo. Vou passar aí um pedaço. Sem problema. Bastante queijo. A nossa filézinha aí ó. De merluza. A parmegiana. Pessoal. Filé de peixe. Você pode estar utilizando aí tilápia também. Tá? Uma opção aí. Um peixe que não tem espinho. Né? Muito facinho. Simplesinho de fazer aí ó. Tá aí. A sugestão de hoje. Se você aí gostou desse vídeo. Já aproveita. Deixa aí o seu like. Tá? Se inscreva também no canal. Você aí que não é inscrito. E ative também o sininho de notificação para todas. Porque quando tiver vídeos novos aqui no nosso canal. Você esteja recebendo aí em primeira mão galera. Ajuda o nosso canal a crescer também. Tá bom? Aqui pessoal. Vou estar abrindo agora para a gente ver como ficou essa maravilha aqui. Agora a melhor parte né galera. Vou estar tirando aqui ó. Olha só que queijo. Isso aqui é tudo de bom ó. Escapuliu meu queijo. Põe aqui queijo. Vem aqui. Aí galera. Pessoal tá muito quente isso aqui. Eu tô com medo de queimar a boca. Vou dar uma boa esfriada nisso aqui né. Fazer feio. Vocês estão servidos aí? Eu tô bem servido pessoal. Sensacional. Galera. Tá um espetáculo isso aqui. Muito bom. Fazem aí suas casas tá. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí a vocês. Até o próximo vídeo. Bye. Tudo de bom. Tchau. E assim ficou pronto.